Programa Mais Amigos Cultura Sertaneja Música da melhor qualidade Eu sei Aquelas emoções tão lindas na minha cabeça Casadela voando Passarinho, por favor, avisa ela Deixa o grave bater E o paredão rogar Nossa tradição caipira Lendas da nossa história Com a apresentação deles João Marcos e Mateus Programa Mais Amigos Segura essa emoção Eu te amo demais Não consigo parar De te querer Toda noite em meu quarto Quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você Aô, turma! Começamos mais um programa Mais Amigos com o João Marcos e Mateus Cultura Sertaneja Cultura Sertaneja Obrigado a vocês Está toda semana Havendo uma dupla aqui no programa Mais Amigos O programa cada dia está crescendo mais, viu? Obrigado a vocês do outro lado da sua casa Fazendo sua faxina Rolar um fogãozão Cozinharo Limpando a casa Vou tomar uma cerveja Que nós não bebemos não Aqui dentro Gente, obrigado, viu? Mais um dia que está com a gente Curtindo aqui E hoje a gente está trazendo um artista Que é top Que canta Isso é história, hein? Irmão de mais ossos Alex de Cristo Aô, João Marcos e Mateus Estamos juntos É nóis, firme Obrigado, irmão Estava assistindo o programa aí, cara Estamos juntos É presença? É E olha aqui para conseguir trazer esse homem Que deu trabalho, hein? Aqui canta naquelas festas de 50 mil pessoas É Segue os vídeos do homem lá Gravamos um CD agora ao vivo, né? Isso, a gente gravou o deck do Alex, mas estamos ainda mexendo nele ainda Tem bastante coisa que nós vamos falar agora dos projetos novos do Alex Isso, coisa boa Muita coisa boa vindo aí Bacana demais Para começar, vamos começar com música já Vamos começar com música Vamos cantar o do CD? Vamos embora É o Boteco do Alex lá no deck É o deck? Deck do Alex Deck do Alex Mais nesta, hein? Hoje eu acordei E nem me incomodei A ver minha escova de teto sozinha Na estante da sala Tirei nossa foto Pus uma só minha Sua xícara Escondi no armário Mais alto da cozinha Quem sabe um dia Alguém queira usar Sua blusa de frio Eu dei ontem Pra um morador de rua Os convites do filme Que queria ver Pra uma amiga sua E parei pra pensar Desculpa te falar Quase fui ver romance Com alguém que nem sabe O que é amar Você fez bem em me deixar Eu tô fazendo um limpo em tudo Que faz te lembrar Se esqueceu Mais algo seu Vem cá buscar Que eu vou varrer Eu vou doar Vou botar fogo Me livrar Não vem reclama não Não vem reclama não Que eu tô fazendo um limpo em tudo Quem faz te lembrar Se esqueceu Mais algo seu Vem cá buscar Que eu vou varrer Eu vou doar Vou botar fogo Me livrar Não vem reclama não Só vou fazer O que você fez Com o meu coração Eita, tudo isso? Alô, galera Você me ama Mi do Cânion Como chama essa moda? Chama Fazendo Limpa Tem um grupo também De compositor também, né? Na verdade, João A gente tava A gente escreveu Muita música Assim, cara É Uma cento e poucas músicas Eu mais o Tom Baratela e o Cânion, né? Aí, a correria Eles investiram mais Nesse negócio de composição Porque a composição É como um trabalho comum, né, cara? Sim É um trabalho Aliás, acho que é até um pouco mais árduo Até Do que o próprio fato de você cantar Depende de uma dedicação Assim, muito grande Diária Que gravou agora O João Carreiro, né? O João Carreiro Com o Jades e Jates Jades e Jates, bacana Chama Abistinência E é uma música que Eu sempre falei pra galera Aqui de Ribeirão Assim, né, cara? Vamos Vamos gravar Vamos fazer coisa nova, né? Sempre quis Falar pra galera isso aí E o Neto Vinícius Gravou a música Abistinência no projeto Que eu acho assim Até chegaram a colocar na internet E a música é muito boa, cara Aí a Gabi Violeira Gravou no DVD dela Com a participação do Lucas Reis e Tassi Tá andando bem a música Aí chegou lá no Nos Trovão lá Gostaram da música E já tá com uns 6 milhões Na primeira semana que gravou a música Que foi amor Já foi lá pra Fátima Bernardo Né? Na mesma semana, né? Foi legal Eu lembro Você mandou no outro dia E aí é emocionante, cara A gente que escreve Nós conhecemos quanto tempo Tá, mano E detalhe, cara Tem muita coisa boa Que vai entrar agora No Moez Mariano Vai que baixa O Marcos Bellucci Segura uma lá também Aí, ó Só que assim, cara Eu vou falar pra vocês Eu sou meio preguiçoso Não vai descrever É porque Eu, na verdade Eu não Não é discriminando Não, falando Mas é Eu não consigo Trabalhar com isso Sabe? Ficar lá sentado Sentado E não sei o que Eu acho que sou mais ativo As músicas acontecem mais na rodinha De viola Esses encontros De amigos Eu acho que acontece mais Comigo, João E até Se eu parar hoje Falar assim Ah, vou fazer uma música É, então Eu sou meio assim Porque assim Na verdade Até eu falar pro pessoal Que me segue Que me cobra Olha, quer dizer Faz música e tal Como é que você faz pra compor Cara, eu não Como eu sou dono Na minha própria carreira E eu tenho que correr atrás das coisas Na verdade Sempre corri É, eu fico muito ativo Em outras coisas Em data Em resolver problemas do dia a dia Banda Ensaios Tudo mais E buscando formas Eu acho pra compor Tem que ter a cabeça boa E eu A minha cabeça A minha cabeça Não é tão boa pra isso Qualquer coisinha no dia Já me dá uma balada Então eu preciso estar muito bem Então assim Quando eu Namorava, né Recentemente No começo do namoro Eu tava muito apaixonado Então escrevemos todo dia Tava com vontade Né Então assim Quando a gente dá umas vontades também Então assim, cara Eu acho que Pra mim Composição é um negócio Que eu tenho que estar Muito inspirado assim Não tem que estar Num ambiente bacana Num dia bacana No alto astral O dia que nós pegamos Pra trocar uma ideia Tomar uma cerveja Nós pegamos lá E caneta Escreve uma moda E vai fazer Agora pegar a maletinha E falar Vamos compor E ficar a semana inteira De Bado Livre Eu não dou conta não É bacana demais Vocês vão escutar Bastante história aqui Do Alex de Cristo hoje É nóis Cara De todo o Brasil aí Foi até pra Salvador Já cantar no Carnaval de Salvador É Irlanda Todo ano Tá aí na Irlanda Lá Uma festona O Alex é rei, gente Foi a gravação Desse nosso novo DVD E tava bom O DVD do João Marcos Matheus Novo, gente O DVD que tá bacana demais Hoje a noite Nós vamos estar lá No Porcada 77 O pessoal fala Ah, mas você canta Canto Gente, eu canto Eu canto Onde me pagar Eu canto Não tem problema não Aliás Ah, vai cantar Eu canto Onde me pagar, moçada Aliás, eu não tô entendendo Por que o Rick Jamba Não liga pra tocar lá também Ô Rick, e aí, filho Um dia eu vou falar O nome de um cantor aqui Ribeirão Que não quer cantar lá Eu vou falar O Rick Não vou falar nada Mas eu canto O Porcada é top Já pedi várias vezes É o público do João Marcos Matheus Que vai lá mesmo E pronto Pedi pro Rick Um milhão de vezes Pô, pra tocar Ele não deixa E esse é meu presente Aí sim Você até hoje não comprou O DVD meu Eu achei que eu não ia ganhar Bicho Ó, vou falar uma coisa Pra vocês aqui Quem me conhece um pouco mais Sabe o tanto Que nós tomamos uma cachaça Que negócio de Graças a Deus De prozear De dar risada Cara, esse Você ouviu um DVD desse aqui Tomando uma cachaça Ah não, filho Rapaz, tem moda boa demais aí Ô João, é pressão demais Tem moda boa Vamos cantar aquela Que nós gravamos juntos Pronto Como é que é Acho que eu vou lembrar Vamos ver se nós lembramos ela aqui Nós estamos lá gravando um CD antigo Um CD antigo Quando eu passar e buzinar Em frente à sua janela Esse é o nosso código secreto pra amar Saia na ponta dos pés Vá direto pro portão Já dei uma volta em torno Do quarteirão Se alguém souber do nosso caso Pode nos surpreender Eu não quero Eu não quero e não vou te vender Sei que é proibido, é perigoso Mas é muito mais gostoso Esse é o nosso jeito Pra nos encontrar Vamos usar o nosso código secreto Pra amar Um bilhetinho Um jeito diferente No olhar Manda uma mensagem Ou dois toques No seu celular É o nosso código secreto Pra amar É o nosso código secreto Pra amar Alô, bom amor Compostão do Ulisses e Moisés Ulisses e Moisés Nós vamos pro intervalinho, gente Daqui a pouquinho nós estamos de volta aqui No programa Mais Amigos Com o João Marcos e o Matheus Cultura Eu vou estar quietinho Eu vou conversar com o Matheus E já já nos roda Porque eu tô meio calado Programa Mais Amigos Segura essa emoção TVS Eventos Apresenta Churrascada Sertaneja No Centro Esportivo É dia 28 de outubro A partir das 10 horas da manhã Convites antecipados R$ 25,00 Um quilo de alimento não perecível Show com Rafael Cavini David Davi Eliseu Pedeoto Luiz Magner Tayla Nunes Denis e Renato Juan e Marcelo Jorge Nunes A comida da melhor qualidade Com os muladeiros de Ribeirão Preto A locução Alexandre Braga E minha chavante Vem aí Chora Viola No Pesqueiro Casa Grande Com Mike Leão Mike e Leão E Gabi Violeira Quem dá carinho É pai e mãe Mike Leão É dia 9 e sexta Informações 36327102 Ponto de venda Chapelaria Garcia Alameda 21 E Armazém Jurucê E mais Locutor Cigano E DJ Carlos Alexandre Convites primeiro lote R$ 25,00 Mike Leão E Gabi Violeira É dia 9 e sexta No Pesqueiro Casa Grande Realização Casa Grande Eventos E Genésio Eventos A rádio oficial Do Chora Viola É Conquista Conquista Programa Mais amigos Segura Essa emoção Eu tô solteiro meu amigo Ficar em casa eu não consigo Aqui tá igual que um pulminado Tem mina pra todo lado Tô louco pra explodir Bum Clodiu Clodiu literalmente Você tá calmo agora Eu voltei de viagem Porque semana passada Eu não tava presente Você não faz tempo Você não faz tempo que você dá presente É semana passada Um mês pra trás Um mês Um mês Um mês Ontem você tava presente Você tava presente lá em Minas Gerais Minas Gerais E Passos É galera de Passos Vai meio concordando assim Não é cara É que eu fico emocionado Caboclo Bum Assim Lá no final do programa É diferenciado Galera Essa moda aí Que o Alex cantou Tá lá no Youtube Né Alex Isso Meu canal do Youtube É Alex de Cristo Oficial É só seguir lá Tem muita coisa boa pra chegar Eu confesso pra vocês Que eu não sou um bom Nunca fui um bom Né Um cara bom no Youtube Assim De De Divulgar meu trabalho Minhas coisas Mas agora tá vindo Muito material Bom Você é com calma Você é bom Nós vamos pegando Não, não Tô dizendo assim Tô dizendo assim Porque a galera me cobra muito Entendi Que fala Alex Pô você tem tanta coisa boa pra mostrar Você não mostra pra ninguém É que é difícil gravar bicho É caro né É barato Brincar de gravar não Tem muita gente hoje Que ganha muita grana Com esse negócio de Youtube É Mas é pra quem investe Gente Hoje você investir numa carreira Você vai investir num cantor Ou um empresário É a melhor coisa É investir num Youtube Exatamente Youtuber Se o cara pegar um empresário Pra investir num Youtuber É a mesma coisa De investir num autista É a mesma coisa É a mesma esquema Hoje se ganha dinheiro Com esse negócio Antigamente quando João Marcos Matheus Gravou a primeira música Não tinha nem jabá Hoje Você não toca sem jabá Com banheiro Hoje não existe Tem que parar com esse negócio Tem um azul pra Eu toco ali sem pagar Gente para com isso Para de inventar mentira Que não tem nem Ninguém Todo mundo paga na rádio Pra tocar E pronto Acabou Pronto falei Ó Mas quem quiser Assistir lá Me seguir no canal Se inscrever Pode ir lá Fica à vontade Que tem muita coisa nova João Muita coisa Vou fazer um esquema Esse ano agora Que vai entrar Toda semana Vai ter uma música nova No Youtube Entendeu? Até a gente ver Se ainda não acerta um trem É isso ai mesmo Entendeu? Eu tenho certeza Alex Você vai conseguir Seu objetivo Que você é um batalhador Cuida da carreira Com vontade mesmo Vai ali Vai aqui E desse jeito mesmo Por isso que nós estamos juntos Aqui na batalha A gente sabe o que a gente está falando Exatamente Exatamente isso ai Gente eu quero contar pra vocês Pra estar hoje a noite Lá no Porcada 77 Hoje hein Bom Fazendo um grande show Vai O Alex disse Vai tomar uma Com o Alex Se não quer tempo De ele chegar Só que ele vai chegar a tempo Vamos ver se ele vai Pós helicóptero lá não Eu tenho três shows hoje Mais uma moda Com o Alex Que fez Vamos fazer João Vou nessa aqui Ó Estarei no Youtube também Se olha lá Chama sempre sobre a você Senta aqui do meu lado Esquece tudo Me dê um segundo Da sua atenção Não sou exagerado Mas normalmente pra você Que se a gente não desse certo Nada nesse mundo Deveria dar certo também Vou te contar o segredo Chegue mais perto A você me faz tão bem Que quando Deus te mandou Pra esse mundo Bati o pé e disse Que eu vou junto Eu sempre soubera você E se não fosse a gente Te dava um jeito de ser Senta aqui do meu lado Essa não é dos caras que vai gravar não Não, não, não Essa aqui na verdade Ela também é minha Do Tom e do Kanye E essa música já tem dois anos Eu gravei ela primeiro E de tão boa O Tom gravou um DVD Que aliás Soltou esses dias atrás Que a gente vai assistindo aí Tom, tem que vir aqui Ele vai vir divulgar o DVD dele Que lançou uma música nova Chama Sestou 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 Lançou a música de Faz umas duas semanas pra trás É Busca boa demais Chama Sestou Ele com a participação Da MC Rodrigão E nesse DVD dele Que ele gravou lá no Túlia Aqui em Ribeirão Ele também Ele gravou essa música também Maravilha Falei, vamos gravar essa música de novo Vai Falei, tá vambora Top toda a vida Tom, tem que vir aqui, viu Galera, agora nós vamos lá Pro Momento Peão Aqui no programa Olha que matéria bacana Momento Peão Começa a grande disputa final em Toro Senhor Deus Pelo rodeio eu te peço Bençãos e ajuda dos céus Pois a peleja aqui é dura para quem trabalha no sistema bruto E é preciso coragem e talento Para quem organiza e transmite ousadas emoções Por isso fortalece no Senhor Com a força do seu poder Reveste-nos com toda a armadura de Deus Para podermos ficar firmes contra as ciladas do mal E depois de termos vencido tudo Permanecer inabaláveis Embraçando sempre o escudo da fé Com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados Sim, a peleja aqui é dura Mas a vitória vem de Deus E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Que assim seja Senhor Rodeio fé e emoção Com Cristo no coração E acabou aqui Manda um abraço para a galera que estava nos lançamentos É mesmo né Nossa Hoje eu estou meio tímido né Não sei o que está acontecendo né cara Será A casa caiu Não caiu não Tá love demais Caiu derrubado Tá love Paixão Paixão Moizinho Calou batatais Bacana demais Quer mandar um grande abraço para o parceiro Edivaldo Alô Di Ô caboclo bom Tamo junto Mês que vem agora Fecha o pião lá em Barrinha Ô tamo chegando Oito a onze Onze De novembro Onze a oito Vai ter o Adriano do Vale Quem mais O programa mais amigo vai cobrir lá Adriano do Vale Pode falar o show não né Não ainda não É segredo né Segredo né Não pode falar o show Segredo Não sabe se ele vai contratar nós aí Como é que vai A gente não contrata nós Nós já falou que vai estar lá Nem se for de piúdo Vai lá dentro do bebê Tá lá eu vou estar Que se eu não estiver cantando Vou estar no camarada do bebê mesmo Ah tá Compou né Às vezes até melhor nem cantar né Essa festa é quatro dias Vou estar cinco lá Nossa Alex vamos cantar uma moda agora Você quer cantar antiga Nova O que você quer fazer Vamos cantar o trem Vamos lá O Tecão mesmo Depois da moda tamo voltando Depois tamo voltando hein Alex de Cristo Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí Alô Moda puta No último volume O som do carro Com gole de cerveja Um cigarro Olhar o perdido Em alta madrugada Tô por aí Tô por aí Tô por aí Pra onde ir Pra quem sorrir Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Vou por aí Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Pra onde ir Pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Alô Miser Noite fria madrugada Vou por aí Já já tamo de volta moça Eu morro de amor por ela e ela nem aí Vou por aí Vou por aí Tô por aí Tô por aí Tô por aí Tô por aí Programa Mais Amigos Segura essa emoção Sonha com a fama É músico Quer se tornar conhecido Se tornar um astro Famoso na internet Quer mostrar seu talento Quer fã Sucesso Quer seguidores no Instagram Quer ser escutado Quer ser visto no Youtube Nós temos a solução CSW Sistema 16 9 9149 3526 CSW Sistema .com Beta Personalizações Trabalhamos com uniformes Para empresas Brindes personalizados Canecas térmicas de alumínio Canecas de porcelana Copos de long drinks Almofadas Camisetas regatas Baby look Chinelos E vários outros produtos Para festas Ou simplesmente para presentear E neste mês Estamos com uma mega promoção De camisetas Só R$19,90 Curta nossa fanpage Beta Personalizações Facebook Beta Santos Televendas 981003527 Beta Personalizações Programa Mais amigos Segura essa emoção Quero mais Pra mim Já chega Poucas e boas Você fez Não entro nessa Outra vez Moda apaixonada Poucas e boas Isso é bruto Nós gravamos Antes o Rick Vai falar Aquele carequinho Que todo mundo parece comigo Foi lá e gravou Minha moda Mas você viu os comentários Não gravou só um não Gravamos três Tem três né É ruim de moda Tem três nesse DVD O Rick é ruim de moda É ruimzinho Mas a dupla Tá sensacional Voltou Chique demais Passa cabeça E é igual eu falo Rapaz Eu tenho experiência própria Desse negócio de separação Eu posso falar Se ele não fala Eu nunca quis agar meu nome Por causa desse negócio O João Marcos Ele é igual O Fábio Júnior Do sertanejo O cara tem 66 casamentos Só que o Fábio Júnior Larga de mulher Larga de homem Aí que é o problema Quer mandar um grande abraço Meu parceiro Marral Alex Marral Fez uma entrevista Com nós lá Top de linha Parabéns pelo seu cenário Que dia que eu vou lá Marral Marral Leva o Alex lá Digo o Alex Sou eu vou lá Nem que forja pra mim ver lá Nossa Eu vou Eu vou E vou levar aquela água lá Que você fez Você viu lá Ele fez uma brincadeira lá Que eu tinha uma corba seca Água boa Deus o livro Matheus Qual é que tomou um balde Qual é que eu tomei o balde Eu nunca tomei tanta água Eu não acredito O negócio da brincadeira Era de mentira e de verdade Se fosse verdade você bebia Se fosse mentira Nossa senhora Acabou com o balde Eu sei que ia abastecer o copo Cinco vezes Daher me perdi Galera hoje ainda tem aqui ó Luciano Galante Um cantor lá de Franca Menininho bom né Menininho bom É Parece que sou madruga Igualzinho Gente boa Parcero Menino bacana demais Toca na nossa banda Ele não pode falar Pode falar Pode falar isso né Propaganda assim não gosta não Eu to brincando Menino bacana demais Deixa eu ir falar o outro segredo Aí que não pode mesmo Daqui a pouquinho Luciano Galante aqui no programa Viu gente Depois do Alex O Alex tem um compromisso Tá aqui com a gente Mas daqui a pouquinho É o Luciano Galante Vamos cantar mais uma Vambora Vambora Ô João é isso aqui ó Isso aqui é bem pra nós Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra ti Entrando na minha vida Uma hora ou outra Tô num status que eu não queria Hoje eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais Quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro O coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais Quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro O coração tá namorando Nossa Tá com tudo pra gente Rapaz Isso aí rebenta tudo Vou te falar uma coisa Eu fico imaginando aquele copo descendo assim Aquele trem Tem que beber uma mais tarde Aquela latinha azul juntamente com o negócio amarelo E aquele gelo no meio E aquela sofrência O Alex cantando desse jeito Ó, vou ver aqui o negócio Mandar um abraço pro Max Max Pavine Max Pavine Max Pavine O Helder O Helder também O Helder Casão, alô Casão Luiz Casagrande Eric Pensa num trem grande Ué Grande nada Não é grande Não A bola de futebol Ah tá Saquei A bola de futebol Alô Casão Ó Cara Ainda tá falando dessa trupe aí Se eu contar pra vocês uma coisa Aconteceu Ó Eu Casão Max Eric E Adriano do Vale Nossa A gente saiu do show do Acho que foi do Do Felipe Araújo Não sei o que foi Eu toquei no Rodeiro de Orlândia No Camarote, né Aí lá no Brooks Um abraço pro Rogério E Cara Aí depois Foi emendar pra tomar uma pinga lá Foi Serrana Foi Serrana Foi em Orlândia Não O show do Felipe Não Teve lá em Orlândia Ah tá em Orlândia Aí a gente tava lá Aí ele falou Se ela quer saber Vamos tomar uma pinga Vambora Aí foi emendando Aí falou assim Ó Vamos lá pro hotel Que lá tem umas bramas Lá no 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 gelador lá E tal Nós tomamos essas bramas Lá vai dormir Tá bom Então vai Chegou lá tinha três bramas Falei Véi Isso aqui não vai dar nem pra nós cheirar Aí você quer saber É pra nós não beber mesmo, né Vamos lá fora Que eu olhei assim Tava montando as barraquinhas O hotel é na feira Né Falei Vamos comer o pastel Uma garapa Pra não dar ressaca E vamos dormir, né Porque no outro dia No outro dia tinha Eduardo Costa No rodei lá Pra encerrar Falei Nossa Tem que aguentar o Eduardo Costa ainda, né João A hora que nós abriu o portão do hotel Pra sair lá fora A barraca tava visto assim, ó Não sei o que Chope Uma chopeira O cara montou a chopeira Mamãe de Deus O cara montou a chopeira Na frente do hotel Do lado da barraca Era torresmo Do lado era joelho de porco Nossa senhora Aí a judieira Uma da tarde Nasceu de lá Tomou 210 chope Mamãe de Deus 60 chope cada um quase Tá vendo, né, casão? Que que esse negócio aí, ó Escondendo 160 chope O Max Sabe você não, só o Max Comprou um galo Na feira Queria levar o galo lá Pra dentro do hotel lá Dentro do Vagritano Brigando com todo mundo lá Rapaz, eu tenho uma história Com esse povo aí também Meu Deus, se eu for cantar Não vai ficar aqui três programas Aqui, mas um beijo No coração de vocês Nós estamos falando Porque aqui é muita Muita coisa Muita história Que a gente tem Com essa galera Até o final de semana É um capítulo Além de ser novo Ele conhece a galera Ele conhece a galera toda Que eu conheço Então nós temos Muito amigo comum Então conhece a galera Então nós estamos Nos bastidores direto Que esse povo aí E é bom Vamos mais uma Uma moda Uma moda agora Vamos juntos Quer que você canta Vamos juntos Vamos, vamos embora Vamos juntos Vamos cantar Que o povo quer escutar Ele te provoca Pra mostrar Que é melhor que ele Joga todo o chave Que puder Pra ver se me vencer Olha pra você Com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega Nos lugares Que você está Quero aparecer De qualquer jeito Pra você notar Pra quem sabe Ler o bingo É letra Eu posso decifrar Seu jogo de amor Também se julgar Canta com a gente Em casa aí Vamos lá Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele Do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor Você voltar pra ele De uma vez Que esse amor É todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se precisou Faz ele ver Que seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Carinho conosco Firme Top A parceria que é verdadeira Obrigado a vocês aí de casa Que estão assistindo o programa Bacana demais Daqui a pouquinho tem Luciano Galante Aqui também Alex Obrigado Deixa o telefone no contato Na hora Deixa aí Só chamar o whatsapp Rapidinho É 16 9 9600 11 155 Já fala direto Com o Marquinhos Da audio mix E resolve tudo Daqui a pouquinho O Alex vai estar lá Com a Betta A Betta vai visitar Seu show também A Betta vai ir nas baladas Agora Daqui a pouquinho Vai fazer uma entrevista Com você lá Vamos embora Daqui a pouquinho Luciano Galante Aqui no programa Valeu Alex Valeu Programa Mais Amigos Segura essa emoção Seu sorriso mais feliz É o nosso presente de aniversário Nas clínicas sempre sorrindo Passe aqui assim que puder Porque não precisa agendar E não fechamos para o almoço E o seu tratamento Já começa na mesma hora Você e sua família Merecem sorrir de verdade Junte-se a nós E aos milhares de pacientes Estão sempre sorrindo Clínica sempre sorrindo Em Ribeirão Preto Sertãozinho Franca A vida é feita de sorrisos E disso a gente entende Pense na sua empresa Pense em soluções inovadoras Na internet e redes sociais Pense nos seus negócios Com mais qualidade e profissionalismo Porque novo é ser diferente É estar no topo das buscas E visível aos seus clientes Novo é evoluir o tempo todo Fox Vision Soluções Web Sua empresa aberta para o mundo www.foxvision.com.br Programa Mais Amigos Segura essa emoção E vai ter cachaça Mulher e cerveja João Marcos e o Matheus E moda sertaneio Aô turma voltando aqui Com o programa Cultura sertaneja Marcos e Matheus Mostra a música desse Nosso novo DVD Novo DVD Bacana demais Nós gravamos no começo do ano Graças a Deus Está tendo uma repercussão Isso Bacana Corra adquira o seu Que está top Alô porcada 7x7 hoje à noite Vamos gravar o DVD Para vocês comprar Lá Fazer o que? Comprar O povo tem que ajudar Nós a fazer mais É Senão nós não dá conta De fazer mais O Divaldo falou assim O Dinho falou assim Gente Isso só está dando Vende um cadinho Tem que parar um pouco O povo agora está confundindo Nós está fazendo programa É Nós está fazendo programa Sim Mas não é de TV Fazendo programa de TV Tem que chegar o povo No show e falar Dô 100 para você Qualquer 50 Recebendo agora Luciano Galante Alô João Marcos e Matheus Meus parceiros Tamo junto Vamos demais Luciano Opa melhor agora Temos com vocês aqui Top demais da conta E aí velho Luciano que é parceiro nosso Cara que canta legal Está na nossa banda também Na nossa equipe Cara bacana Tamo viajando Esse Brasilzão aí E hoje vamos estar aqui Entrevistando ele Cantando as modas Boa Você viu que doideira Cara Olha que gacinho É o dia da casa E o dia do cansador Cada dia É o dia da casa A gente dá um presente Para esse DVD novo Ô rapaz Esse DVD aqui Está bonito demais Só tem música Galera Depois nós descontamos Na paga O carregado Não é porque eu toco Na banda dos meninos Não É porque a gente São parceiros Não gente Mas olha aqui Só tem moda Churrasco Aquela moda Que você Arrastar o chifre No chão mesmo Aquela moda Qual moda que você gosta Mais desse DVD Vamos ver Julgado Condenado É Que não é cantando É A melhor pra mim É a melhor do DVD Olha isso É Ele desossa né Agora vamos falar Do Luciano Galante Você está com quantos anos De carreira já Rapaz Eu canto Desde os meus 15 anos de idade Desde os 15 anos Estou com 24 anos Então estou com 9 anos Na estrada já Graças a Deus Lá em Franca Você é de Franca Fala pra galera É Sou de Franca São Paulo É Nascido e criado Lá em Franca Família de músculo Irmão Família de músculo Irmão Batera João Marcos Batera Top demais Meus pais cantam também Né Meus pais Minha mãe também canta Então Sou família de músculo Você é novo Você tem 23 anos 24 24 anos Mas você conhece Essas músicas antigas Hipertório antigo seu É bacana pra caramba Você gosta disso Então Pra falar a verdade Se fosse pra cantar Eu gosto de cantar Igual a gente cantou Lá aqui Dia no seu aniversário Lá Sim Gente Eu gosto de cantar Muito João Mineiro Marciano Só um pedacinho De uma moda antiga Um pedacinho de uma moda antiga Moda antiga Moda antiga O povo contratar Luciano Galante Pra levar no seu bar aí Pra levar na sua boate Pessoal de outra banda Se não a gente tiver show Leva o menino pra caramba Aqui é bom Um pedacinho de uma moda aí Vambora Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe quantos dias E a minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Bonita, viu Gente Aqui canta de verdade Aqui não é só música não Aqui é cantor de verdade Ah, tem Moleque novo Bacana demais Família de músculo Humilde pra caramba Gente boa demais Só que Gente, quando tem show lá Vou encontrar um segredinho Quando tem show da banda Eles dormem tudo lá em casa A banda Eu moro sozinho hoje Não casei Não vou casar Calma, amor Vou casar Um dia Então eles vão tudo lá pra casa Pensa numa casa que fica daquele modelo Aquele modelo É uma favela É Coca-Cola em cima do sofá É lanche Pensa em cima da TV É a espirra da tia É a espirra da tia Ô tia Passa lá pra comer sua espirra hoje Vou falar uma coisa Que eu cheguei lá hoje e assustei É mesmo Parecia a casa do espanto Um passo do telefone pra galera Que é contratar o Luciano Galante Pra fazer bar Pra fazer tudo Pra fazer tudo Na verdade a gente tem uns dois telefones né Tem um 993727175 Ou 93320304 Falar com o Gustavo E o primeiro você fala com o Alan lá Pessoal da assessoria da Aprodutions lá Bacante, bacante demais E o Luciano Galante também compõe ou não? Rapaz, eu não Antigamente eu fiz umas duas modas só Mas hoje eu não arrisco não Não é meu rol, não é forte não Tô correndo esse de compreensão Não deu muito problema Já teve outra Zupa né Que eu sei que já tem outra Zupa já Já teve outra Zupa já Já teve algumas formações aí não deu certo Essa formação solo faz quanto tempo? Tem um ano e meio Um ano e meio já Um ano e meio já de solo Alguma canção gravou outra? Você gravou além do clipe, da música do clipe Vamos passar a música do clipe hoje aqui Vamos passar A nova do clipe Guerra de Travesseiro Guerra de Travesseiro Quando nós vamos cantar um pedaço dela Vamos rolar o clipe aqui hoje Mas aquela que você tava mostrando Aquela outra É uma chama bem feita pra você O compositor chama Diego Rangel Lá de São Sebastião do Paraíso Moleque novo Compõe pra caramba Vamos mostrar pra galera Vamos mostrar pra galera Faz aqui ó Vamos nessa aí Bem feito pra você Bem feito pra você Daí se lamentando Depois que me perdeu Viu que foi engano Agora arrependida pede pra voltar Dizendo que me ama Começa a chorar Vai sentir na pele tudo que me fez Você não deu valor na minha paixão Deixou em pedaços o meu coração Acabou com sonhos que sempre sonhei E vou fazer de tudo pra te esquecer Estou com outro amor melhor que você Eu já sofri demais, agora é sua vez Eu quero ver chorar o tanto que chorei Eu quero ver beber o tanto que bebi O seu castigo agora é a solidão Eu quero ver passar por tudo que passei Eu quero ver sofrer o tanto que sofri Vai aprender a não brincar com o meu coração Ah, 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 ah Ah, 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 ah Moda boa Bem feito pra você Como é que é o nome do compositor? Diego Rangel Aê, Diego aí Diego Rangel Buscar essa música aí Manda uma moda pra nós lá, Diego Nós vamos começar agora aí No janeiro, né? De novo No janeiro nós vamos preparar o DVD Não, DVD agora não Pelo amor de Deus DVD nós pegamos um pouco de trauma agora Pegamos um pouco de trauma Mas ó E perdemos no bolso também um pouco Ah, um pouco? É Mas ó Mas bacana demais Legal Nós vamos começar a fazer um projeto do CD, né? Um CD Vem um trem diferente aí Um EP Um EP bacana Totalmente diferente Diferente de tudo que Que vocês imaginam de 18, 19 anos, né? 19 anos mais demais 19 de João Marques e Matheus aí, ó Vocês vão ver totalmente diferente Novo João Ah, não! Luciano O Alessandro também canta pra você ou não? O Alessandro não O Alessandro ele é só o Batera, né? E pra quem não sabe O Alessandro, pra mim É o Batera João Marques e Matheus É meu irmão de sangue, né? De pai e mãe É o cara que mora comigo Viaja comigo E porém que pareça O importante é ter saúde O seu irmão tem que ter saúde Tá junto aonde que for tiver Ele não dispensa ele Eu sabe que eu tenho dó Se eu tiver ele não pôr Ele não entra no esquema Eu tenho dó dele, né? Bacana Os meninos são bacanas demais Não é porque trabalham com o João Marques e Matheus E independente A gente brinca bastante A gente tem liberdade de brincar com os meninos Mas o que nós podemos fazer por você Por eu ter certeza Você e teu irmão Vocês são fera Dois moleques bacanas demais Profissionais Bacana, top Moleque cada nova Tem garra demais da conta Agora nós vamos fazer uma homenagem Agora o nosso quadro aqui De homenagem ao artista agora, hein? Nós vamos agora Olha essa O programa Mais Amigos Cultura Sertaneja Tem a honra de homenagear Esta grande dupla Zico e Zeca Zico e Zeca Irmãos de Lio e Léo E primos de Vieira e Berinha Zico, Antônio e Bernardo da Costa Nascido em 1930 E Zeca, Domingos Paulino da Costa Nascido em 1932 Começaram a cantar ainda meninos Apresentando-se em circos Festas e quermestes de Itajobi, São Paulo Começaram a carreira em 1953 Na Rádio Bandeirantes Onde se apresentavam como filhos de Itajobi Posteriormente fizeram muito sucesso Na Rádio Nacional Em São Paulo Gravaram ao longo de quase 55 anos de carreira 36 discos de 78 RPM 38 LPs Alguns compactos de vinil 3 CDs E várias coletâneas Os maiores sucessos da dupla Foram a caneta inchada E Dona Jandira Tocados até hoje Nas rádios do interior do Brasil Zico faleceu em 2007 Após um acidente Aos 86 anos O cantor permaneceu em coma No Hospital das Clínicas Em Ribeirão Preto Por 3 semanas Após cair de um palco E bater com a cabeça Sofrendo traumatismo crâniano No final do show Em Santa Rita do Passa 4 Passou por cirurgia Para retirada de um coágulo na cabeça Mas entrou em coma Ficando assim Até a morte Seu corpo foi velado Na cidade natal de Tajobi Onde foi sepultado Com homenagens de toda a cidade Além de violeiros Como Lourença Lorival Em Mocoque Paraíso Entre outros Os violeiros cantaram Ao lado do caixão Sucessos da dupla Seu irmão Deu continuidade a dupla Com o sobrinho Jarbas Bernardo da Costa Filho de Zico Continuaram em atividade Até o falecimento de Zeca Em 28 de setembro de 2013 Tentando te esquecer Virei o jogo Eu jurei que nunca mais Iria te ligar De madrugada Resolvi pensar em mim Vai ser agora ou nunca Tudo ou nada Se eu te encontrar por aí Não sei se vou resistir Porque ainda eu te amo Amor que fica e que dói Ninguém no mundo destrói Essa saudade me mata Queria tanto te ver E não me arrepender Volta de novo o começo Já tô me vendo chorar Se pra você eu voltar Pois essa história eu conheço Programa Mais Amigos Segura essa emoção TVS Eventos apresenta Churrascada Sertaneja No Centro Esportivo Orilton Reis em Jardinópolis É dia 28 de outubro A partir das 10 horas da manhã Convites antecipados R$ 25,00 Um pio de alimento não perecível Show com Rafael Cavini David Davi Eliseu Pedeuto Luiz Magner Tayla Nunes Denis e Renato Juan e Marcelo Jorge Nunes A comida da melhor qualidade Com os muladeiros de Ribeirão Preto A locução Alexandre Braga E minha chavante Vem aí Chora Viola No Pesqueiro Casa Grande Com Mike Leão Mike e Leão E Gabi Violeira Mike Leão É dia nove e sexta Informações 36327102 Ponto de Venda Chapelaria Garcia Alameda 21 E armazém Jorocê E mais Locutor Cigano Chabante E DJ Carlos Alexandre Convites primeiro lote R$ 25,00 Mike Leão E Gabi Violeira É dia nove e sexta No Pesqueiro Casa Grande Realização Casa Grande Eventos E Genésio Eventos A rádio oficial do Chora Viola É conquista Conquista Programa Mais Amigos Segura essa emoção É sabor do sertanejo João Marcos e o Matheus Tá cantando A galera diz o que O bicho tá pegando E você aí tá esperando o que Voltando aqui Com o programa Mais Amigos Com o João Marcos e o Matheus Cultura sertaneja Cultura sertaneja Agradecendo toda a galera Que tá sempre assistindo Nosso programa Pessoal, ó Tem que visitar O nosso canal do Youtube Lá Visita a página do Facebook Instagram Twitter Ajudar a gente Ajudar a gente Você que tem a sua dupla Canteja Tem a Solo, cantora Liga aqui nesse telefone Que tá passando aí Agosto Mais Amigos aqui Mostrar a sua música Aqui você pode fazer O que você quiser Mas só que tem que cantar De verdade Aqui não tem esse negócio De playback não É que não põe a música No CD e toca não Que tem que rasgar o Tem que ser de verdade mesmo Que tem que Posso superar Do cobertor Guerra de Travesseiro É, rapaz Tem que cantar um pedacinho Que no final vai rolar o clipe Vou dou o refrãozinho assim, ó Não quero esse lance De casal perfeito Eu quero romance Que tire o sossego Com mordida no beijo Pra me provocar Amor diferente Mas é do nosso jeito Campo me dá Descilhaços do peito Qualquer briguinha Boba Vai terminar Em guerra de travesseiro Aê, chefeiro Boa demais Essas músicas Os compositor São... Tem que falar aqui Claro que tem que falar Lógico É lógico Tem que falar É o Bruno Villela Que é o Zé Barreiro Da dupla Zé Barreiro e Catuaba O Rodrigo Andrade Que é o Catuaba Da dupla Zé Barreiro e Catuaba Também Que é o ator da Globo E o Arthur Daniel Um cantor do Rio de Janeiro Pensa um cantor O Loirinho Parece o Michel Teló Pensa o Cabo Que canta também Demais na conta Artur Daniel Catuaba também Não É o Arthur Daniel Todos estavam vindo na Catuaba Né velho Todos vindo naquela vibe Catuaba Zé Barreiro Abraço Pensa não tá de cartaz Essa dupla é bruta No final do programa Hoje nós vamos pôr o clipe Dessa música bacana demais E você aí que curtiu Compartilha Gente tem que ajudar Você que é de Franca Da região ali Dê uma força lá Pra galera aqui Leva o menino Leva o menino Leva pra cantar Que ele precisa me pagar O que eu tô comprando Cinco violão meus Leva o menino E pando o cachê pra mim Universitário Você canta hoje Que a galera Canta tudo O que que é O que que tá rolando hoje Rapaz A música mais tocada Que a galera Pira no que você toca A mais tocada É a mais assim que você toca Assim que a galera Fala nossa senhora Você arrebentou com essa música Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cor do mesmo Pronto e acabou Olha aí Parece que ele tá Mais limadão Mais solto O que que você deu pra ele É porque ele vai estar No porcado A gente fica Lembrando da mãe Dos outros Não dei bênção pra mãe hoje Não deu bênção pra mãe Por isso que ele ficou assim Rapaz Ele deu Um dia eu posso contar Um dia eu não vou contar Contar nunca aqui no programa Mas um dia vocês vão ficar Sabendo quem que é a mãe A mãe E o Matheus conhece Não Lógico Lógico você conhece Não Não Agora é longe Gente não lembra Hoje a noite Nós estaremos lá no Porcada C7 Com a nossa banda Ao vivo Luciano Galante Cantando lá Toda a galera Vamos levar nosso DVD novo Pra vocês conhecerem Onde nós gravamos aqui Poucas e Boas Gravamos Só Falta Você Pedra Rara Moda Que Incomoda Garota do Bar Sem contar que só tem Participação top Nesse DVD né Juliano César João Pedro Xã Lucas Iliana Rob Thiago Toda a galera É boa Deixa o telefone de novo Pra galera te contratar É só ligar Tem dois pessoal Que vende O Luciano Galante Que é o pessoal Da agência Productions né Que é uma agência Publicidade e propaganda E faz tudo E a Geoproduções E a Geoproduções A Productions É o 993727175 E a Geoproduções É o 993380304 Só fala com o Gustavo lá Que tá tudo certo lá Só levar mais pra casamento Velório Pra chorar O que vocês quiserem Nós tá lá Só chamar nós Franca De Franca gente Franca Gêmeo Giovanni Rio Negro Senhor de Mões Ruani Rafael Rafaelzinho Rafaelzinho Você tem que vir aqui No programa aqui Rodrigo Daniel Que é de Franca também Quem mais que é de Franca Quem tá Quando tinha Tonitinho Turquim Violeta Fabiana Inclusive nós tivemos Com eles agora Lá em Delfinópolis Mês passado Tava top Bom Tava um trem top Pode deixar Melar no Rio Lá né Eu vi neguinho Nadando de barquinho Lá assim Dando braçada Outra moda universitária Vamos cantar Vou aproveitar Pra você cantar Pra mostrar pra galera Que eu ia te contratar Que eu já tenho que vender O peixe Que eu preciso ganhar Com você Vamos fazer Vocês que eu faço Puxa um palo Já apostou em cinco artistas Não é possível que eu não acerto Com um Luciano Galante Aqui no programa Mais amigos Sabe por que Eu tô de lago Você faz dois tons E na polícia Condensado Sabe por que Você não me deixa É que eu misturo romance Com safadeza Vai me beijar Pede eu faço A gente se balançando Quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente se balançando Quarto Valeu galera Luciano Galante Viu né galera Aqui você quer mostrar Sua dupla Aqui é só ligar Nesse telefone Que tá passando Aí agora Quero muito agradecer A todos vocês aí Pelo carinho conosco Mais uma vez Vocês estão indo Nos nossos shows Graças a Deus Estamos viajando bastante Viajando muito esse ano Quero agradecer Toda a equipe nossa Que tá aí Vai sem dinheiro Vai com dinheiro E vai ali Vai daqui E vamos juntos Manda um abraço Pra Beta Pra Beta Pra Beta Na balada Beta na balada A Beta Faz balada A Beta Faz entrevista Faz tudo Faz programa Faz tudo Programa aqui Programa aqui na TV Betinho Beijo no seu coração Fotos e vídeos Beta na balada Fotos E vídeos Fotos É isso Fotos e vídeos Beta na balada Beta na balada Todas as baladas Se vocês quiserem Que a Beta Esteja lá presente É só ligar nesse telefone Gente Quero agradecer Muito a audiência De vocês aqui Beijo no coração De toda a nossa equipe Da MR Produções Você quer mostrar Sua dupla mais uma vez Vem aqui no programa Obrigado gente Me adicionam nas minhas redes sociais Luciano Galante Cantor Instagram Facebook Facebook Meu canal do Youtube Lá tem toda a novidade Sobre a minha carreira Do meu dia a dia Acompanha lá Que tá bom demais Bacana demais Fica aí com o Luciano Galante Até semana que vem Fica com Deus Beijo no coração Hoje é a noite Emporcado Vamos junto Pessoal A gente tá aqui No bate-papo Bem bacana Direto dos estudos Da MR Produções Ao meu lado Alex De Cristo Pela primeira vez Eu tô entrevistando ele Já tivemos aí Em outros lugares Mas não tive o prazer Em evento Em balada De te encontrar Mas já acompanhei Seu trabalho já E Depois de um teco Nós temos então O deck Isso O deck do Alex Galera que pode esperar Vai ser muito legal O deck É assim É mais ou menos Uma pegada No estilo É diferente Do que eu faço No show Que eu faço Mais forró Um lance mais Nordestino Se vamos dizer E o deck É um CD mais Sertanejo Mesmo Com a pegada Do resenha Do cabelo Sabe assim É um lance Mais acústico Com a percussão Com Enfim Não tem nem seu fome Sabe E é E é 100% Composição 100% Natural E Na verdade O deck Eu vou gravar um DVD dele Vai chamar Deck do Alex E vou gravar ele em janeiro Aqui em Belão Preto Aqui em Belão E eu já gravei um CD Que é um protótipo Um esquentazinho Que eu gravei lá no deck 51 Esse foi pandinho Já faz tempo já Mas está saindo agora As notícias vão estar disponíveis No canal do YouTube No meu Facebook Toda semana eu vou colocar uma novidade E nesse CD Eu tive várias participações Davia Macedo Tom Baratela Kenny Walvis Do Gustavo Duarte E da Bela Garcia Opa Opo 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 Oh, 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 oh